Finalmente chegou a hora de falar de todos os poderes do Kurapka. Vamos falar de todas as suas correntes, as aplicações, poderes nens e mecânica em que ele utiliza elas. Além de explicar de uma vez por todas o Imperial Time, que é uma técnica que muita gente se confunde e muita gente interpreta errado. Olá galera, sou o Ginko Tassiana C.A. Zona Pessoa Zona Overpower de Mangás. E voltando com os vídeos de Hunter x Hunter, por coincidência esse é um vídeo que vocês me pedem há um ano e meio, dois anos atrás. Pois em análises de revisão de capítulos, na verdade é bem antes disso. Em análises de revisão de capítulos, canais grandes acabaram falando os poderes das correntes errado. Gostaria de salientar que quando eu falo que algum canal grande passou a informação errada, não quero denegrir o trabalho dos meus companheiros, não, longe disso, pois qualquer um, eu, qualquer um que está sujeito a errar no YouTube, é apenas para enfatizar que uma plataforma grande tem um alcance maior. Então se gerou desinformação, isso gera muita informação errada em debates dentro da fandom, dentro de grupo, exatamente porque estão usando uma plataforma grande como referência. Salientar a informação verdadeira é bem difícil para canais pequenos como o meu, então eu conto com o seu like, com a sua inscrição e com o seu compartilhar desse vídeo. Pois aqui iremos aprender nitidamente o que cada corrente do Kurapika faz, o que o Imperial Time faz, seja informações do anime ou mangá, trabalharemos agora. Vamos começar pela corrente do dedo anelar, a Dawson Shine, corrente da radiestesia ou corrente do dedo anelar guia. Possui um formato de bola de ferro, o Kurapika usa ela muito para defesa e ataque, mas o seu poder está na radiestesia. E o que vem a ser radiestesia? Se eu nem estou pronunciando certo, bom, vem a ser uma certa sensibilidade para com radiações, seja elas emitidas de seres vivos ou de fenômenos da natureza. É meio que uma vibe de sensibilidade, de sensoriamento, já que o principal poder dessa corrente é de fato detectar. A radiestesia é uma ferramenta objetiva em busca de respostas precisas e corretas. E é isso que o Kurapika faz utilizando a Dawson Shine. O Kurapika usa para movê-la na direção do alvo, a corrente se guia para a direção do alvo. Determina a localização de indivíduos, identifica inimigos e se alguém está mentindo. Essa técnica é eficaz por uma pessoa de cada vez. Se o Kurapika tentar identificar mentirosos em uma multidão, ele tem que perguntar a cada um individualmente primeiro. Com o Emperor of Time, ele pode usar a técnica de identificar mentira até por gravações de vídeo, caso ele tenha conhecimento do assunto e o contexto anteriormente, ou de forma prévia. Agora a corrente do dedo médio, Chen Jai, ou corrente prisão. Corrente restritiva do dedo médio, também é chamada. Ela tem uma forma de gancho, e o seu principal uso envolve restringir as aranhas. Obriga seus prisioneiros a um estado de zetsu, impedindo o uso de habilidade Nen. Uma vez envolto por essa corrente, sendo membro da aranha, o único jeito de rompê-la é com força bruta. Por isso que o Kurapika testa primeiramente ela contra o Voin. Para criar essa corrente, Kurapika impôs uma limitação de uso para usá-la só com os membros da aranha, só com os membros da trupe fantasma. E uma vez violado essa regra, ele morrerá. É aqui que está a grande confusão que alguns interpretaram errado. Vi gente perguntando, como assim no arco atual do mangá, o Kurapika está usando a corrente em qualquer um? Não era só contra as aranhas? Não! Kurapika tem cinco tipos de correntes diferentes, com finalidades e mecânicas diferentes. E essa, exclusivamente essa, a Chen Jai, inglês Joel Santana, ele utiliza apenas nos membros das aranhas. É essa corrente. A corrente do dedo médio é ela, cujo alvo é restritamente as aranhas. Ele não pode usar ninguém. Ainda sobra quatro modelos de correntes para o Kurapika articular em batalha. Então, não se surpreenda quando ele usar o corrente em outros inimigos que não sejam a aranha, pois apenas essa é restrita à trupe fantasma. A próxima é a corrente do polegar. É a Holly Chain. Corrente Sagrada. Ou, corrente do polegar da cura. Ela tem o formato de cruz e cura as feridas usando habilidades do tipo reforço. Quando o Kurapika está no estágio especialista, com os olhos vermelhos, ou seja, em pair or time, ele pode curar, ela pode curar fraturas de braços seríssimas em questão de segundos. A próxima é a corrente do dedo mínimo, ou dedo mindinho, de Angmat Chain, que é a corrente do julgamento, ou corrente do árbitro do dedo mínimo. Em forma de estaca ou lâmina pontuada, entra no corpo da vítima e envolve seu coração. Kurapika dá uma ordem, se ela for quebrada, a corrente, ou também chamada estaca de retribuição, mata a vítima perfurando seu coração. Próprio Kurapika tem uma em seu coração que dá as limitações de suas habilidades nem. Ele pode definir mínimo de dois comandos por estaca. Pela baixa afinidade de Kurapika com emissão e manipulação, ela só pode ser usada em conjunto com o em pair or time. Então ele tem que estar nesse modo para usá-la com eficiência. A propósito, se a corrente for removida do coração da vítima, o Kurapika imediatamente saberá. Steelchain. Corrente do roubo. Essa aqui, galera, é a corrente do dedo indicador e que só foi mostrada recentemente no mangá, também chamada corrente ladra do dedo indicador. Tem uma forma de seringa, perfura o alvo roubando sua áurea e levando uma de suas habilidades nem. Enquanto drenado, o alvo fica em um estado semelhante a Zetsu, sentindo dor passível. Kurapika mais tarde, a gente vai ver como através do em pair or time, o Kurapika vai poder manifestar a habilidade nem roubada. Mas isso falaremos mais adiante. Não se sabe as exatas restrições dessa habilidade para roubar as técnicas nem do adversário. Kurapika não perde a posse da habilidade, mesmo pós-morte do proprietário da técnica. Agora vem a parte mais intrigante. Agora é hora de falar do em pair or time. O em pair or time é a técnica que o Kurapika manifesta como especialista, com um culho nem de especialização. Para que seja utilizado, seus olhos têm que estar vermelhos. E uma vez utilizados, meus amigos, quando os olhos estão vermelhos, o Kurapika muda de conjurador para especialista, que lhe permite utilizar todos os tipos de nem com 100% de eficiência. 100% de eficiência para um conjurador. Essa é a primeira parte que muitos se atrapalham, até mesmo eu imaginava errado essa técnica. o Kurapika quando está com os olhos vermelhos, ele tem 100% de todas as aplicações nem, todos os tipos nem. Porém, ele só tem o 100% que ele pode gerar como um materializador. não é que o Kurapika começa a dominar, transformação, 100% transformação, só 100% em manipulação também, só 100% em emissão, e aquele losangulozinho fica todo cheio de 100%. Não, não é. Não é assim que funciona o Impero Time. Ele consegue usar, extrair, o 100% que ele tem em cada categoria. O Togashi até representou isso em uma imagem. Para isso, o Togashi separa taxa de aquisição de força e precisão. Vamos lá. O Kurapika, por ser um materializador, ele só tem 40% de precisão em técnicas de emissão. Vamos supor que o Kurapika é nível 10 de materialização e apenas nível 4 de emissão. Se Kurapika enfrentar outro cara de nível 4 de emissão, só que sendo um emissor, essa pessoa terá uma precisão e força de 100%, enquanto o Kurapika só aplicaria 40% de refinamento à sua técnica de emissão nível 4. Então, quando essa pessoa enfrenta o Kurapika, ambos nível 4 de emissão, por a pessoa ser da categoria emissora, ela vai extrair uma precisão de 100%, um polimento de 100% da sua técnica de nível 4, enquanto o Kurapika não, só iria extrair 40% de polimento. Porém, com o Impero Time, o Kurapika ainda continua de nível 4 de emissão, porém, a taxa de precisão, o quanto ele consegue extrair de perfeição desse nível 4, é 100% de sua capacidade naquela categoria. Ou seja, equilibraria o jogo contra um usuário emissor. Ambos nível 4 e agora ambos com 100% de precisão e força. Uma vez com a precisão máxima que ele pode extrair da técnica, ele consegue suplementar várias das habilidades de suas correntes que utilizam outras categorias nem, como a Dawson Shine que consegue fazer com que ela leia mentiras até por vídeos, a Holly Chain que ele aumenta seu poder de cura, que na qual o Kurapika aplica a categoria reforço, uma vez que o Impero Time ele refina essa categoria, extraindo o máximo que pode dela. a corrente do julgamento na qual é totalmente subordinada ao uso do Impero Time ela depende do Impero Time e o Steel Shame que tem uma ramificação que tem uma aplicação uma vez no Impero Time que é a capacidade de invocar a habilidade Stealth Dolphin. Vamos falar dela já já, mas entendam que o custo do Impero Time é grande a cada segundo que o Kurapika passa nesse modelo de olhos vermelhos modelo especialista usando o Impero Time a cada um segundo ele perde uma hora de sua vida ou seja se o Kurapika lutar por horas já pensou o quanto ele vai perder de vida? Stealth Dolphin é a técnica nova do Kurapika no mangá Kurapika no Impero Time invoca um golfinho mecânico visível e audível só para si ele pode se equipar e analisar a técnica roubada pelo Steel Shame informando o nome função e condições básicas para o uso da habilidade ao Kurapika ou seja o Kurapika pega a seringa com a técnica que ele roubou a clopa no golfinho e ele manda todos os babados para o Kurapika conseguir aplicar a técnica isso lembrando que o golfinho só é invocado no Impero Time Kurapika também pode emprestar a habilidade roubada até para não usuários nem pode ser invocado no ouvido da pessoa um comunicador que permite que ela veja e fale telepaticamente com esse golfinho uma vez equipado com habilidade Kurapika pode usar a corrente para roubar outra mas a transferência o prende no tempo do Impero Time até que a habilidade seja usada ou seja enquanto o Kurapika não utilizar a habilidade lá no golfinho não gastar essa habilidade ele se amanecerá preso no Impero Time e vocês sabem o que acontece cada segundo uma hora se o Kurapika desmaiar e tiver alguém utilizando alguma técnica nem dada pelo golfinho essa pessoa também desmaiará cada habilidade nem que o Kurapika rouba só pode ser utilizado uma vez depois disso ela volta para o seu portador galera essas são todas as habilidades das correntes do Kurapika essas são as habilidades que ela apresentou no anime e mangá o funcionamento correto do Impero Time se gostou do trabalho ou se eu esqueci alguma coisa errei e tal complementa aí na descrição a fandom de Hunter x Hunter é muito cabeça e dialoga muito bem comenta aí vou trazer inúmeros vídeos de Hunter x Hunter que já estavam autorizados há muito tempo e que o Togashi não voltou não voltou com o mangá para hypar toda a fandom então vou tentar rapar vocês com várias teorias bacanas valeu galera não se esqueça de inscrever e um abraço e valeu a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto